E aí pessoal, boa noite! Bem-vindo a nossa live de Halloween! Olha a musiquinha! E nada, nada! Tá alto, né? Comida velha! Tudo bom pessoal? Tudo bom com vocês? Bem-vindo a nossa live de Halloween! Hum! O que a gente vai fazer hoje? Aquele olho esbugalhado, cheio de sangue! Quem tá afim de aprender? Levanta a mão! E aí? Quem é que tá aqui, chato, primeira vez? Ah, o pessoal tá entrando em peso aqui, hein, chefe? Vou entrar, gente, porque eu faria muito a pena fazer! Manda aviãozinho pra todo mundo! Porque é muito divertido a gente fazer esses olhinhos, tá bom? Manda coração também pra mim! E vão se preparando, gente, porque é muito legal de fazer esse olho sanguinolento! Viu? Quem já tá fazendo Halloween aí? Opa! Mudou o curso da nossa família, Adams! Vamos lá, pessoal! E aí? Quem tá aí? Fala pra mim de onde vocês são! Aquela nossa introdução, pra gente esperar um pouquinho, o pessoal poder entrar! Né? A gente sempre tá aqui às 19, sempre em ponto! E eu vou fazer um zoinho muito fofinho pra vocês! Viu? Manda coração pra mim, galera! Vamos lá! Vamos lá, dá um... Coloque aqui a cidade de onde vocês estão falando! Pessoal, a Célia aqui mandou um abraço! Ronaldo! Oi, Célia! Tudo bem, gente? É imperdível! É imperdível! Porque você vai aprender a fazer, ó! Isso aqui... Olhinhos de Halloween sanguinolentos! Pessoal de Macaé, tem aqui também a vizinha da Barra Doce de São Paulo! É lá! E, gente, fica, porque vai ter um bônus depois! Eu vou fazer esse olho e depois eu vou ensinar vocês também, sabe o quê? A fazer uma decoração com múmia! De múmia! Múmia com marshmallow! Então fica ligado até o final que vai ter, ó! Dois bichinhos bem fofinhos pra vocês aí aprenderem! Tá bom? E aí, Cameraman, a gente pode começar? Como é que tá? Cadê o pessoal? Pessoal de Brasília, São José dos Campos! E os nomes, Cameraman? Vamos falar os nomes? A Célia de Macaé! Muito bom, Célia! Gente, só um minutinho que entrou um cisco no meu ombro! Já ouviu, peraí! A Cera Amada, que sempre tá aqui acompanhando as suas lives também! Isso! O que mais? Aí, a Cid Brasília, a Lili Boulos de São José dos Campos! A Luciana de Salvador, Bahia! É muita experiência, gente! Eu já falei várias vezes que eu amo a Bahia! Cadê os coraçõezinhos, hein, gente? Aí, vamos lá! Vamos mandando! Gente, hoje é Halloween! Eu vim até com o meu bichinho aqui de estimação! Vocês gostaram do meu bichinho? Aí, tem aqui a Elie de São Paulo! Quer ter a música? Acabou? A Bel Brunharo de São Paulo também! Muito bem, gente! Quem tá animado? Quem já tá fazendo coisas de Halloween? Vamos falando aqui, pessoal! Quem tá preparando aqui pra fazer o seu... Gente, ó a musiquinha! Halloween! Eu adoro as musiquinhas! É muito fofinho, né? Então, assim... Você pode decorar também o seu espaço com um monte de coisa de Halloween aqui na loja! Já tem muita coisa! Ó! Que lindinho que eu fiz também! Isso aqui é só molde, tá? Não tem muito segredo, não! Eu peguei aqui, que é uma bomboninha, e depois vou colocar os ónimos dentro! Então, você pode decorar a sua loja, o seu estabelecimento, com várias coisas de Halloween! E Halloween, podemos já... Aqui já, também, amém! Podemos! Halloween é uma das datas agora, gente, que a gente tem uma ótima venda! Então, você que ainda não fez nada de Halloween, comecem a fazer, porque vale muito a pena! E é muito divertido da gente fazer esses bichinhos, tá bom? Então, hoje, a gente vai ensinar a fazer, então, aquele olhinho sanguinolento! Todo mundo já sabe qual é aquele olhinho! E é um olho que a gente tá fazendo de uma forma bem simples, só usando chocolate branco e corante! Então, é bem facinho de fazer, não vai precisar passar aerógrafo! Não vai precisar fazer nada disso, que é pra gente fazer de uma forma mais rápida e pra todo mundo ter acesso à técnica, tá bom? E vamos fazer também uma decoração de múmia nos marshmallows, tá bom? Então, vamos lá! Quem ainda não mandou os coraçõezinhos, mande pra mim! Quem ainda também não mandou aviãozinho, mande também! Tá? Podemos começar? Que horas são agora, câmera mãe? São 19 horas e 5 minutos! Ah, isso tá beleza! Quem mais tá aí, gente? Hã? Vamos conversando comigo, eu tô preparando... Bom, a gente vai precisar de um molde... Eu tenho um molde, eu tenho um molde aqui de meia esfera, tá? Eu não sei se todo mundo tá vendo, mas eu prefiro fazer um molde de meia esfera, porque eu vou ter um globo ocular... Eu vou grudar duas partes, né? A parte de trás e a parte da frente do olho, então eu vou ter uma esfera, tá? Vai ser um globo ocular inteirinho e vai tá com sanguinolento! É muito legal de fazer, gente! Eu adoro fazer a calão e é muito divertido! Então, você pode ter uma forma aqui de meia esfera, essa que eu tô usando é uma de policarbonato, mas existem aquelas outras forminhas também mais baratinhas de acetato ou também de policropeleno que você pode usar. Essa daqui tem mais ou menos uns 3 centímetros de diâmetro. Se vocês forem me perguntar... Deixa eu ver se eu tenho uma régua fácil pra variar, não tenho. Deixa eu ver. Mas tem em média aí 3 centímetros, tá bom? Então, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Que você tem uma referência, por exemplo, o olho. Então, quando a gente olha o nosso olho, a gente tem uma bolinha preta, depois a gente tem a íris, que é colorida, que tem gente que tem olho azul, olho verde, olhos nipônicos também, né? E depois a gente coloca a parte do chocolate branco. Então, pra gente dar bastante realidade pro olho, é isso que a gente vai fazer. Vai fazer todas as bolinhas pra que fique, assim, bem real, tá? Então, pra isso, eu vou precisar só de chocolate, eu vou precisar só de chocolate amargo e chocolate branco. E o chocolate branco eu vou depois tingir com corante, mas é bem facinho de fazer, tá bom? Ó, então eu tenho aqui a minha forminha, vou fazer aqueles nossos saquinhos maravilhosos, né? Que todo mundo adora fazer. E aí, pronto. Muita gente entrando aqui, viu? Gente, entrem, porque é olho, é imperdível, é muito legal fazer esses olhos. É muito legal. Eu não posso te falar, porque é muito divertido fazer, tá? E eu fiz cada coisa fofa de Halloween, gente. Dá pra você ter tanta ideia, é muito legal. Fica de olho aí, quem não me segue lá no meu Instagram, é o Renata Araciro Chocolates. E lá tem muita coisa bacana, tá? Tem bastantes ideias também pra vocês. E lá vai começar a postar as coisas de Halloween, que tá imperdível. Então, a primeira coisa é, eu tenho aqui o saquinho com chocolate preto, e aí eu vou fazer, ó, umas gotinhas de chocolate, uma bolinha só, no centro de cada molde. Eu vou colocar aqui, ó, câmera minha. Vê se fica mais fácil, que vocês conseguam ver melhor, olha, assim, gente. Dá pra ver melhor? Dá? Ah, sim. No fundo branco? Fica legal, eu desativei os comentários também. Então, aqui, ó, vou ter o meu conizinho, eu vou cortar, não faz muito grande, também não faz muito pequenininho, ó. Cortei mais ou menos, olha, nessa, tá? E aqui, ó, no centro, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer, como esse molde tem 40, eu vou fazer 20 da frente e 20 de trás, tá bom? Pra fazer o globocular inteiro. Então, eu venho aqui, ó, eu vou pingar um pouquinho de preto, ó, é uma gotinha, tá? Uma gotinha, ó. Pra você ter bastante firmeza, você vem aqui que nem eu tô fazendo, ó. Essa mão segura o saquinho, e aí essa mão aqui, outra, ó, ela dá apoio, tá? Então, eu venho aqui, ó, pra não tremer, aí eu ponho aqui. Aí eu faço a mesma coisa aqui, vou fazer 20 desses, tá? Já vou fazer tudo bonitinho já, ó, vou fazer já a forma toda, que aí vai ficar bem, com bastante óleos. Dê uma batidinha de leve, só pra ficar, ó, bem retinho, tá vendo? Isso aqui também é o mesmo princípio, é, daqueles ninjas que eu ensinei vocês a fazerem já, os confetes, tudo no saquinho ou naquela bisaguinha ketchup, e aí tentar fazer os círculos, né, os redondinhos, da maneira mais redondinha possível, beleza? Aí aqui, ó, eu tenho que esperar secar, e enquanto seca, eu vou pintar o azul, tá? Vou deixar aqui. Assim, tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui tá fácil. Olha, chefe, muita gente entrando ainda aí, agora, hein? É. Muita gente, o pessoal... Gente, vamos fazer óleos sanguinolentes, você que está atrasado, porque a gente vai fazer isso, ó. Tu, 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 tá? Ó, o pessoal aqui tá mandando bastante coração, vamos lá, pessoal, quem tá gostando? Gostando aí, manda um coraçãozinho para a chefe que ela adora. Manda um coração para mim. Bom, aí aqui, a gente vai pintar, né? A gente só vai colorir o chocolate branco, tá? A gente não vai usar a manteiga de cacau para pulverizar, tá? A gente está fazendo de uma maneira mais fácil para que todo mundo consiga ter acesso, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a manteiga de cacau azul e aqui eu tenho também corante lipossolúvel azul. Então, todo mundo já sabe que chocolate precisa de um corante que seja lipossolúvel, lipo, que é de gordura, tá? Então, aqui, ó, não tem uma... Ai, caiu o meu cacau. Vou deixar aqui. Ó, vou pegar um pouquinho de corante azul, ó, na manteiga de cacau. É meio a olho, tá, gente? Porque é tão pouquinho, dependendo da quantidade que você for fazer. E vou colocar um pouco também, ó, mais de corante azul, tá? Ó, tô colocando um pouquinho mais de corante em pó, porque senão vai ficar muito claro, vai ficar uma cor meio passada. E eu não quero uma cor pastel, eu quero uma cor um pouquinho mais intensa. E aqui, ó, eu dissolvo aqui, ó, o pozinho nessa manteiga de cacau. Se você não quiser usar esse tipo aqui de corante lipossolúvel em pó, você pode comprar também aquelas pastas de corante pra chocolate. Também funciona, tá? Também você pode usar. E até é mais barato também, tá bom? E aqui, agora, eu vou colocar um pouquinho de chocolate branco nessa misturinha. Então, aí, ó, primeiro eu coloco o corante, aí eu já sei mais ou menos o tom que eu quero. Então, pra não ter desperdício, tá? Então, toma cuidado só na hora de você começar a colorir, pra não ficar com muito chocolate. Porque aqui, olha, eu vou colorir só a quantidade que eu quero pro meu olho no momento, tá bom? Eu não quero fazer demais, porque se eu fizer demais, depois na hora que eu usar, eu vou ter também que temperar, né? Então, aqui, ó, eu já uso meu chocolate que já tem temperado. E, ó, não esqueça, porque a gente tá usando chocolate da Kalebo, o Belga, que é chocolate super bom. E ele tem que estar temperado, tá bom? E eu esqueci de falar, e eu vou falar agora muito obrigada por estarem aqui assistindo a live. Obrigada, Bahagô. Seu, muito obrigada, Kalebo, no Brasil, né? Que a gente tá aqui hoje fazendo essa live por vocês, tá bom? Bom, então aqui, ó, tenho aqui, ó, tá vendo a cor que ficou? Eu quero esse tom aqui. Eu já fiz olho azul, fiz olho também. Deixa eu pôr um pouquinho na geladeira, que ainda não tá bom. Já fiz olho verde, fica tudo muito, muito fofinho, tá? Ó, e agora o que eu vou fazer aqui, ó, de novo, vou fazer e colocar dentro do meu... Isso aqui. Então, vou fazer... E aí, como é uma coisinha bem pequenininha, a gente pode pegar um copinho também, pra gente facilitar, né? Vou pegar ele pra lá, deixa eu pegar esse aqui. O meu olhinho preto, né, tem que tá seco na hora que eu vim colocar essa parte azul em cima dele, tá bom? Deixa eu ver se é fogo, né? A Verônica tá perguntando aqui, chefe, se este corante líquido que você colocou é o da Grand Chef. É. Nacional, gente, o que a gente tem é Grand Chef, tá? A gente tem outros tipos de manteiga de cacau, né, colorida já, mas aí são importadas, que aliás também são muito boas, também, né? São muito boas. Mas essa que a gente tá usando aqui, nacional, é a Grand Chef mesmo, que também é o corante mais acessível que vocês vão ter aqui pra encontrar, tá? E se você quiser usar a pastinha, você tem o corante da Mix, que você pode usar, tem também de outras marcas também que você pode usar. A única coisa é que ele tem que ser lipossolúvel, tá? A Kika tá falando aqui, esse cone parece fácil. Todo mundo. É um punizinho perfeito, gente, olha só, não tem um buraquinho na frente, ó, né? Quem quiser aprender, tem um Rios no perfil da chefe, arroba Renata Aracido Chocolates, onde ela ensina em 30 segundos você fazendo. Isso mesmo, Cameraman, rapidinho de fazer, ó. Então aqui eu vou colocando meu corante aqui no chocolate, tá? A Seramada está perguntando aqui, Cheque, quero saber se eu posso colorir o chocolate branco com outro corante. Pode, aqui eu falei, aqui eu colori com o da Grand Chef, manteiga de cacau, só que se eu colocar só manteiga de cacau colorida vai ficar muito fraco. Então eu coloquei um pouquinho mais de corante em pó. Se você tiver corante em pasta lipossolúvel, que não é da Grand Chef, tem da marca da Mix, tem da Esquimado também, tem outras marcas que você também pode usar, tá? Eu só faço questão que seja corante lipossolúvel em pó de uma boa qualidade quando a gente vai fazer as pulverizações com matéria de cacau, tá? Porque aí influencia muito, tá? Pra fazer com o chocolate branco temperado, aí se você for colocar uma quantidade pouca não tem problema, tá? Só evita a gente sempre, gente, de não colocar muito corante, né? Porque muito corante acaba afetando um pouquinho o bolso do chocolate, né? Então aqui a gente vai colocar agora a íris, que vai ser em azul, mas depois a gente vai colocar mais chocolate nele, tá? Então por isso que eu não gosto de colocar, tem gente que faz muita coisa colorida, né? Tipo um bombom inteiro colorido, aí é só corante, então aí eu não acho bom, tá? Ó, quer chegar pertinho? Aí agora aqui, ó, com esse meu corante aqui, ó, eu venho e faço isso, ó Ponho em cima, ó, tá vendo que ele vai ficar no redondinho, tá vendo? Aí é que nem eu falei pra vocês, ó, aqui eu fiz azul, mas dá pra gente fazer verde, dá pra fazer outras coisas Ó que bonitinho Aqui, aí quando você pintar um pouquinho, ele já escorre, mas você dá uma batidinha, tá vendo? Ó, o chocolate aqui, ó, ele tá líquido, né? Porque também a gente colocou um pouquinho de manteiga Então fica mais fácil de você manusear, tá? Ó, aí eu já formei Olha que lindinhos Uau! Tá? Aí eu vi Isso aqui agora a gente tem que deixar na geladeira, um pouquinho também pra firmar E aí a gente vai, vou colocar na geladeira Peraí que eu vou sempre usar esse, fica mais fácil a gente trabalhando, tá? Aí eu já faço um dele E agora, quando a gente faz o nosso molho, a gente tem que também fazer um sanguezinho, né? O sangue a gente vai fazer com a azeite de cacau colorida, ó Que é essa aqui, e não vai ter muito jeito, ó Aqui eu tenho manteiga de cacau colorida, vermelha Esse aqui também é da Grand Chef, tá? Aqui o que é? Manteiga de cacau com corante vermelho Você pode ter esse ou você pode ter os pozinhos, tá vendo? Aí o pozinho você mistura com manteiga de cacau A Calegô tem um micril, que você pode derreter o micril e colocar o pozinho de corante, de solúvel E aí pra melhorar a emulsão, você sempre passa um mixer de mão, tá? Pra ficar mais bem solvido, tá bem? A C Cosméticos está perguntando Quanto usa de manteiga de cacau e quanto usa de corante? Ai, depende, mas em média 200 gramas de manteiga pra 10 gramas de corante Então é mais ou menos 5%, tá? Muito bom Vou bater um pouquinho aqui Cadê? Tem que esperar sair lá? Tem alguma dúvida? Por enquanto tudo beleza, né gente? Bom, pessoal, aqui só alegria, viu chefe? É muito coração, eu só não tô vendo o pessoal mandar coração aqui, viu chefe? Não tá vendo? Então manda aí, galera Vamos mandar um coraçãozinho aí Agora o pessoal tá mandando aí, caprichando no coraçãozinho É que hoje a minha geladeira tá longe E a gente tá fazendo tudo um do lado do outro Então vai ficar mais complicado, ó Mas já tá quase secando, ó Eu não posso fazer enquanto ela estiver muito molhada, tá? Mas tá vendo que já tá quase secando, né? Ó Então tá quase secando E aí agora eu posso meio que brincar aqui assim, ó Eu tenho aqui então Manteiga de cacau colonida vermelha Eu tenho aqui pra derretir mais ou menos 45 graus Deixa eu ver se tá líquida E aí eu vou fazer o quê? Eu vou espirrar essa manteiga colorida no meu olho Aí eu vou fazer assim E vou mexendo assim até abaixar a temperatura Que aqui eu tô temperando Aí aqui eu vou medir Tá mais baixo Aí eu venho com o meu sopradorzinho um pouquinho, ó Dou uma leve esquentada Que eu tô fazendo mais ou menos aqui A curva de temperagem, ó Abaixa a temperatura e depois sobe um pouquinho Tá vendo? Vou levantar um pouquinho Vou medir Tá 28 E aí eu venho aqui, ó E faço isso Vem pertinho, ó Tento jogar bem na lateral, ó Eu molho o pincel, ponho o dedo e faço isso, ó Tá vendo, ó Que aí eu já tô fazendo o sangue Se começar, ó Tá vendo aqui minha manteiga, ó Vem aqui, caramelo, vem Tá vendo que ela já tá engrossando? Porque aqui dentro da minha sala tá bem gelado Aí eu só vou esquentar um pouquinho E eu tenho que tá sempre aí na temperatura de 20 ou 27 Até uns 30 graus, tá? E aqui, ó Essa outro lado onde eu não tinha feito o azul É a parte de trás do globo ocular Então eu vou jogar, ó Vermelho em tudo, tá? Ó Pra ficar com bastante sangue Aí aqui, ó O que você faz também Tá vendo que eu fiz só de um lado? Aí eu venho, viro o meu molde do outro lado E aí eu... Pra deixar ele todo vermelho Tá vendo, ó Pra deixar todo vermelhinho Tudo bem, gente? Daqui eu desativei os comentários Pra eles verem melhor Ah, tá bom Daqui a pouco eu ligo e vocês coloquem suas dúvidas Pessoal Tá vendo, ó Tá vendo? Quanto mais corante eu ponho aqui no meu pincel A hora que eu faço isso, ó Cai mais vermelho, tá vendo, ó Se eu ponho um pouquinho corante e faço de levinho Ele sai, ó Chapiscado fininho, ó Tá vendo? Agora se eu venho com o meu pincel E molho com bastante corante, ó E aí eu faço com força Olha quanto vai Então é isso que você tem que prestar atenção Porque você pode fazer vários tipos de decoração De bombom Usando essa técnica que eu tô fazendo aqui pra vocês Tá bom? Então aqui eu já fiz, né? Vou usar a mão Agora eu vou limpar o molde Eu sempre faço dessa maneira Que eu acho que mesmo que você tenha um pouquinho de desperdício Você pode, ó Esperar secar E raspar todo esse vermelho Ou você pode vir aqui, ó E fazer isso, ó Tá? Que aí você limpa o molde, ó No perfex Tá? Tá vendo como fica limpinho, ó? Sai tudo O pessoal falou que é sangue no zóio É sangue no zóio, galera Então se divertindo, gente Porque é muito legal fazer A hora que você estiver lá fazendo isso aqui Você vai achar muito divertido Ó Então aqui, ó Agora eu vou esperar Já tá quase sequinho, tá vendo? Você tem que esperar a manteiga de cacau vermelho secar O meu azul também tá seco É legal que a gente tá fazendo tudo aqui, ó Na hora pra você Pra você ver como é que faz, tá? Aqui agora Você pode fazer Um bombom recheado Você pode fazer A gente aqui não vai fazer Eu só vou fazer Um chocolate maciço Que é pra ser mais rápido Porque a ideia tá aqui Mas eu vou colocar um pouquinho de fruta dentro do bombom Pra ficar gostoso também, tá? O que eu escolhi aqui Não sei se você A gente pode fazer Ó Peguei morango Já viram morango desidratado? Esse aqui é morango desidratado Que eu cortei em pedacinhos Tá? Aqui também Eu tenho Cranberry Então eu quis colocar dentro Coisinhas vermelhas Tá? Pra ficar assim Com mais sangue no zóio Tá bom? O pessoal está perguntando aqui Se você deixa secar um pouco Na geladeira Olha aqui, gente Tá seco já Então não precisa Pôr na geladeira Se ela estiver Molhada Aí você tem que pôr na geladeira Tá bom? Mas quando você for fazer Você não vai fazer uma só Você vai fazer mais Então aí a hora que você terminou De fazer, sei lá O seu terceiro molde O primeiro molde já deve estar seco Tá? Eu só ponho na geladeira Quando não está ainda seco Tá? Aí eu ponho na geladeira Não gosto de pôr-los na geladeira Porque senão O meu molde vai estar gelado E a hora que eu ponho O meu chocolate Já vai começar a ficar Um pouquinho mais duro O chocolate perde a viscosidade Tá bom? O que mais? Pessoal perguntando Qual é essa forma, chefe? Essa forma é de meia esfera, gente Meia esfera Eu acho que Esse daqui que eu estou usando É da Chocolate World Mas aí na Barra Doce Também tem molde de meia esfera Tá? Tem molde de meia esfera De... Desse molde duro também Tá? Que acho que Acho que a gramada Digitados também tem Que vende aí na Barra Doce Tá bom? Você pode fazer vários tipos De tamanho de olho Como eu falei no começo da live Esse meu aqui Tem mais ou menos 3 centímetros Tá? Tudo bem? Muito bom Pessoal aqui elogiando Falando que você é top chefe Que você é a melhor chefe Que já conheceu Pessoal aqui adorando Muito obrigada pessoal É um esforço Viu? Coração pra vocês Bom Aqui como eu tenho molde Geralmente os moldes Eles tem 20 20 unidades Né? Mais ou menos 24 Tá? Esse meu aqui Eu tenho 40 Então pra eu ficar Colocando a cornbread Uma por uma Nos 40 A hora que eu tiver mais ou menos No meio Vai começar a endurecer Então eu vou fazer Meio ao meio Tá bom? Se você tiver um molde menor Aí não tem problema nenhum Você não consegue fazer rápido Tá? Pessoal Mandando coraçãozinho aqui Quem tá curtindo, hein? Ó Venho aqui Vou fazer primeiro esse outro Ó Vou abrir o riso Vem aqui, Camilão É isso Ó O pessoal que perdeu alguma parte da live Vai ficar salvo no IGTV Da Barra Doce Correntíssimo, gente Barra Doce Um beijo pra G Um beijo pra Sabrina É sempre uma alegria fazer live pra vocês Aí rastei Aí eu faço assim, ó Dou uma encostadinha de leve, ó Pra cair um pouquinho de chocolate Ó Tá? E aí agora eu venho aqui Dou uma batidinha Pra tirar As bolhas E aí aqui, ó Eu vou colocar o morango Então eu coloco uns moranguinhos dentro Se você quiser colocar cranberry Também você pode colocar Não corta grosso, tá? Corta mais fino Principalmente na hora de vir pôr nesse Porque esse aqui tem a camada do olho azul E aí não vai dar pra você Colocar muito fundo, tá? Eu coloquei esse morango Porque esse morango ele é azedinho E aí fica bem divertido de você experimentar e comer, tá? Você pode fazer e colocar massa folhada também Da Calebo, Pai Tefetini Tá bom? E aí depois eu venho, ó Com o meu, ó Minha faquinha Põe até lá embaixo Aqui Se você quiser colocar cranberry Também pode colocar Tá vendo que já fechou? Né? Já fechou Tá? E agora eu vou fazer do outro lado, tá? Se o seu molde for um molde mais Pequenininho, com menos Aí não tem problema Você pode colocar todas de uma vez Tá bom? E aí depois que a gente fazer isso Ainda a gente vai dar uma outra finalização Pra ele também, tá? Vou colocar ainda Aquele brilhinho no olho, sabe? Aquela bolinha branca que vai no olho Aí isso daqui a gente vai fazer do lado de fora Não se preocupe Que às vezes sai mesmo, tá? Um pouquinho de corante Ai, olha Estava procurando Achou, chefe Achei Ó Aqui vou colocar mais moranguinhos Quando você quiser encrustar alguma coisa Eu não quis, assim Misturar No chocolate Porque aí ia ficar mais difícil da gente moldar Tá? Então eu prefiro colocar assim Porque aí você tem certeza Que em cada buraquinho Vai ter frutinha Ó E aí eu falei pra não colocar nada muito grosso Porque tem a parte do azul Né? E aí Não vai aparecer Tá? Ó Aí aqui só isso Vou ir até o final A forma é da Chocolate World Tá, pessoal? Como é o cameraman? Chocolate World Ai meu Deus É da Chocolate World Mas tem uns moldes aí de policarbonato aí da Gramado Injetados Que vende também na Barra Doce, tá bom? Gramado Injetados Isso Aí aqui ó Vou raspar mais uma vez E aí eu vou levar pra geladeira, tá bom? Pessoal Ainda entrando em peso aqui na sua live Viu, chefe? Pra ver como é que faz esse olho aqui Cadê? Ah Muito bem, galera A chefe acabou de vir aqui Pra ver se eu tô filmando direitinho Viu, pessoal? Adorando a aula da chefe Primeira vez que assisto aula com ela Nossa Tá perdendo o quê? Não pode Vem assistir nossas aulas Aqui, gente A gente ensina a técnica de como você trabalhar A gente não fica ensinando só receita Tá bom? E aí pra quem quiser seguir a chefe Arroba Renata Araciro Chocolates Isso mesmo, galera Bom Eu tenho aqui algumas Vou desmontar aqui pra vocês E aí a gente vai fazer o acabamento Tá pra vocês doidas, né, Caminamé? Ah, agora são 19h33, chefe Então, na que pode fazer bastante coisa Ó, esse aqui eu já fiz Vou bater E aí agora eu vou virar Tá? Aqui Ó, que legal que fica com os morangos Que aí fica parecendo que tem mais sangue dentro E aí, galera, gostaram? E aí, quem gostou manda um coração, hein, galera? Nossa senhora Ficou muito legal Ó, aí por isso que a gente fez Uma com azul e a outra branca, tá? E aqui ainda, ó Eu vou dar mais um toquezinho nele Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Aquele brilhinho Que a gente usa Nos olhos, ó Pega de novo um saquinho E aí aqui, ó Num cantinho Eu vou colocar uma gotinha de chocolate Nossa, o pessoal falando Uau, maravilhoso Perfeitos Mandando coração aqui Ó, muito fofinho E muito rapidinho De fazer também Dá pra você fazer já Derrete chocolate Da calebô Tempera E aí, ó Você vai conseguir fazer tudo isso Bem fofinho Amanhã você vai vender Olho já de Halloween Ó Olha, muitos corações aqui Viu, chefe? Sanguinolentos, pessoal Ó, aqui eu coloco Não no meio Eu coloco entre o mais pro preto Perto do azul, tá vendo? Ó Tá? E aí agora A gente vai fazer o quê? Eu só falei que é bacana De fazer esse Porque a gente A gente tá fazendo, ó O globo ocular Tá vendo? Aí pra você colar Eu sempre faço assim, ó Pra você não ter que ficar Mexendo Pessoal falando aqui Que máximo, olha Em vez de você ficar colando Em cima do outro A gente coloca tudo assim, ó Tá vendo? Como tudo aqui tem dica Tudo tem dicas De como fazer Tá bom? Ó E aí agora a gente vai colar E aí que a gente põe, ó Uma gotinha E aí você vem com o coração Com os olhos Ai, gente Que lindos Ó Eu tenho lá na loja Eu tenho olhos sanguinolentos azuis Agora eu vou ter olhos sanguinolentos Desculpa Eu tenho olhos sanguinolentos verdes E agora eu vou ter olhos sanguinolentos azuis Vou colar aqui Enquanto a gente tem tempo E depois eu já vou fazer Também aquele nosso A nossa múmia Também Vai ser legal De vocês aprenderem A múmia é só pra quem ficar Até o final, hein? É Daqui a pouquinho a gente já faz Ó Tá A Nina está falando aqui Um arraso Oi, Nina Oi, Cí Demais O pessoal tá amando, chefe Amando Tá vendo, gente? Ó É muito gostosinho de fazer isso aqui Eu vou colar todos Porque eu já tô com a mão na massa E aí Quem tá na produção Sempre sabe, né? Vamos fazer logo Que aí Aproveita o chocolate Que tá no saquinho O tipo do chocolate é fracionado Nunca Não Todos os chocolates aqui Que a gente tá usando Olha só, gente Calebo É chique demais esse olho Hã? É da Calebo O chocolate que eu tenho Muita Muita honra Em ser a embaixadora deles Primeira embaixadora do Brasil Primeira embaixadora Calebo Brasil O pessoal elogiando aqui Sua técnica Quinze anos Sua habilidade, chefe Ó Que fofinhos Tá vendo, gente? Cuidado pra não derrubar a câmera Aqui, gente Bom Depois a gente termina aqui Eu vou mostrar pra vocês Como a gente vai montar Aí agora O que eu vou fazer? Ó Vou fazer agora aqui Pra vocês também Uma outra técnica Bem bonitinha também Que é de Deixa eu ver Vocês querem mais Aprender mais alguma coisa Ou a gente pode parar Por aqui, hein? Primeira embaixadora Vamos lá, pessoal Escreve aqui Se vocês querem Uma receita extra Ou se vocês querem Parar por aqui Aliás, não é só receita, né, chefe? É técnica, né? É técnica Vai banhar Vai fazer algumas coisas interessantes E aí? Pessoal perguntando Chocolate fracionado Não Chocolate Calebo Chocolate Calebo, gente O oposto de Chocolate fracionado Tá? A Amélia já tá falando O que quer, ó Sim Extra A Camila tá falando aqui Que quer extra A Verônica também A Kika A gente vai fazer muito bem Façam, gente Façam, façam Manda coração pra mim Fala o que você quer mais Ó A Fefe O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma outra dica De decoração Pra você fazer Pro Halloween Que é bem fácil, ó Eu tenho esses marshmallows Tá vendo? Marshmallow grande Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou banhar No chocolate branco Então Vamos vir pra cá Ó Banho aqui no chocolate Vem aqui, Camila Ó Banhei no chocolate branco Por que que eu tô banhando? É Eu prefiro banhar no chocolate Porque o marshmallow Ele acaba ressecando Se você deixa ele muito fora E aí ele fica É Muito Como é que fala? Muito seco Fica uma crosta E aí eu não gosto Melhor você banhar Que aí vai ficar mais Bem acabadinho Tá bom? Ó Banhei Coloco ele aqui Venho com o outro Banho aqui também Ó É só você banhar Esses marshmallows Tá? Ó Aqui Banhei aqui Aqui E aí você leva lá Pra geladeira Aí nesse meio tempo A gente vai fazer O olhinho também Né? Da anúnia O olho Eu já ensinei Uma parte de como você Fazer o olho aqui Que é o olho no molde E agora aqui Eu vou ensinar você A fazer o olho Que não precisa de molde É só Usar o saquinho De confeitar Tá bom? Então eu venho aqui E faço dois saquinhos Um eu faço Com chocolate branco O outro eu faço Com chocolate amargo Chocolate de verdade Chocolate de verdade Eu sempre uso 811 Ou O amargo 811 E o branco O leite Eu uso 823 Tá? Aí agora vem aqui Pertinho de mim Eu vou fazer aqui Posso fazer aqui? Tá dando pra ver? Tá vendo? Ó Vou fazer ó Uma bolinha aqui Do tamanho que eu quero o olho Outra bolinha aqui Aí eu vou brincar Tá vendo? É só fazer uma do ladinho do outro Porque aí eu pego o olho E já tá um do ladinho do outro Eu gosto de fazer um brincando Ó Um grandão E outro menor Aí eu faço ó Um grandão E outro menor Tá? Dou uma batidinha Aí eu venho Com chocolate amargo Que também tá aqui no saquinho E aí eu venho aqui ó E faço um joinha Um joinha Outro joinha Tá? Daqui a mesma coisa Um joinha Outro joinha E aqui nesse aqui fofinho Que é um joinha maior que o outro Eu uso muito pra fazer As coisinhas que é de brincadeira De bichinhos, né? Então uma batidinha Não ficou fofinho? Muito fácil Os olhinhos da alunia É muito fofinho de fazer Rapidinho de fazer também Tá? Então aí agora Esses daqui Vão pra geladeira Eu já fiz alguns aqui Pra adiantar Ó A Camila A Camila está perguntando Qual temperagem Você usa Eu uso Geralmente eu uso Calix Adição Ou quando eu ensino A pessoa a trabalhar Eu sei que ensino A tabuagem Que eu acho Que vocês Entendem melhor Né? Aí a gente usa Essas duas Bom Aí aqui ó Eu tenho O meu olhinho Vou soltar Os olhinhos Tá vendo? Solta os olhinhos Ó E um mais fofo Que o outro Vou montar Acho que de ponta cabeça Não sei se vai dar pra ver Deixa eu montar De outro lado Deixa eu ver Onde eu vou querer Aí eu venho aqui Com meus olhinhos Põe aqui Um pouquinho de chocolate E aí eu monto ele Aqui assim Eu posso fazer As tiras Depois Ou eu posso fazer Duas vezes a tira Então aqui ó Bem aqui perto Vou fazer isso aqui Primeiro com as tiras Ó Opa Aqui E aí eu venho Com os olhinhos Ó Põe aqui E aí não esquece Depois de você vir aqui Ó E jogar um pouquinho De chocolate em cima Do olho Jogar um pouquinho De chocolate Em cima do zóio Ó Ó Que fofinho Ou se você quiser Você faz depois Ó Eu acho que é melhor A gente fazer Desse jeito Porque senão Não vai Ó Aí se você quiser Passar em cima Do zóio É só jogar Um chocolate em cima Tá vendo? Joga um pouquinho Em cima do olho Que é pra bandagem Parecer que tá Em cima do olho Tá vendo? Ó Vou fazer mais um aqui Vou fazer assim Ó Se você quiser fazer mais retinho Ó Você pode fazer assim Rapidinho Aí a gente vem Ó Gruda aqui no zóio E aí agora a gente faz Um pouco assim Como as São enfaixados bem De qualquer jeito Ó Se você fazer muito certinho Não fica bonitinho Tá? Vou fazer mais um aqui Nossa A menina está dizendo Que está apaixonada Aqui Chefe O pessoal está amando Ó Gente Coisinhas tão simples Né? E que a gente consegue fazer Ó Tão bonitinho Tá vendo? Ó Mandem um coraçãozinho Mandem um coraçãozinho Ó que fofinhos Que ficaram Tá vendo? E aí ó Com essa técnica Que eu ensinei vocês A fazerem os olhinhos Vocês conseguem fazer Qualquer outro bichinho Né? Então você pode fazer Tanto o olhinho Nos moldes Quando você quer Uma coisa mais certinha Ou ainda você consegue Fazer assim Tudo na mão Né? Então é só ter Criatividade Que aí a gente consegue Fazer essas olhinhas Que fica muito fofinho Né? A live vai ficar Saula Tá pessoal? No IGTV Da Barra Doce Isso Vou deixar um pouquinho Na geladeira Mas a gente tem um Tem um Primeiro Tem um Usa em aproximadamente Quinze minutos Alguém retira a dúvida Alguma coisa pessoal? Aqui Tá perguntando Acabei de chegar Qual é a massa Deste doce Esse último Foi a Múmia de marshmallow Bom? Isso aqui são Técnicas de decoração Tá bom gente? Aqui a gente Tá ensinando Técnicas de decoração As receitas Estão lá no IGTV A receita daqui É tudo muito simples É só chocolate Com morango Tá bom? Não tem Aí aqui ó Gente Mas esse olhinho Fala assim não é Alguém tem dúvida De alguma coisa? Quer abrir pergunta? Vamos lá pessoal Fiquem à vontade Pra mandar suas perguntas O pessoal Tá agradecendo Dizendo que é maravilhoso Ó Olha aqui o pessoal Dizendo que é a primeira vez Que assiste Está amando Conheci vocês hoje Indicados pela Lili Glacê Muito bom gente A gente tem muitas lives Aqui lá também No canal da Barra Doce E a gente tem lives Salva também Do IGTV Lá no nosso Instagram Qual que é o nosso Instagram? Arroba Renata Taraciro Chocolates Isso Tá bom? Ó Eu fiz pra vocês Quando eu mostrei antes Ó É um molde que eu tenho aqui Já há um bom tempo Da cacau barri É um molde de abóbora E aqui Você tem vários outros moldes Também que você pode usar Esse de acetato Tá? Eu fiz aqui como se fosse Uma bombonier E aí a gente pode Colocar os nossos olhinhos Dentro Mas gente Olha que fofucho Que ficaram Vamos fazer uma Print Cameraman Vamos Então pessoal Ó A gente vai fazer Uma pose A chefe vai fazer Uma pose Com os olhinhos Aqui Vocês tiram uma Print E colocam Hashtag Alunas Renata Taraciro Marquem a chefe No perfil de vocês Coloquem nos stories Que a gente vai pôr No nosso perfil Da Renata Taraciro Chocolates Tá bom? Tom 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 Fala assim Não é muito fofo Faz com os dois Chefe Faz com os dois Mas com os dois Não dá certo Cameraman Aí ó Fica divertido Chefe Pera Deixa eu fazer igual Chega Bom Ó Vou colocar Os nossos olhinhos Aqui dentro Ó Muito bonitinhos Ó Ah E esse Essa Bombonier Tá nessa cor Laranja Porque tem Gosto de laranja Esse aqui é aquele Chocolate da Calê Bom Orange Tá Quem não experimentou ainda Pode experimentar Tá chegando também A Páscoa Na Páscoa Eu uso muito Desse chocolate Tá A Páscoa tem tudo a ver Com laranja Cor de laranja Então Cenoura Ai gente Parece aquela sopa De olho de macaco Lá do Indiana Jones Você foi longe agora hein Chefe Alguém viu gente Indiana Jones E o tempo da perdição Que eles estão tomando sopa E aparece o olho Tá igualzinho Ó Aqui tem uma Uma dúvida Chefe Da Sandrinha Na cozinha Nos olhos Você colocou o chocolate branco Primeiro E levou pra secar E depois Colocou o azul E por último Deixa eu ver Pera aí O chocolate branco Primeiro fiz o preto No molde Depois eu fiz o azul No molde Depois eu fiz A manteiga de cacau Colorida vermelha No molde Enxapiscado Ai eu enchi De chocolate branco Eu desenformei E depois eu fiz Esse acabamentozinho Por fora Esse branquinho Tudo bem? Muito bom Vamos ver se as Ai gente E olha as guminhas Uhul Ó Que fofo Ah Que fofinho Que fofinho Cameraman Deixa eu ver se eu coloco Aqui também Deixa eu botar Um Aqui Vou botar aqui Ainda tá meio molhadinho Ah que lindo Hein chefe Gente 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 Essa aqui Foi a minha dica De Halloween Tá vendo que é super facinho De fazer Bem fácil De fazer Aproveita essa dica Porque geralmente A gente sempre faz Um monte de coisa Cheio de Cheio de Ninhê Esse aqui eu falei Vou fazer um olhinho Bem fácil Bem rapidinho Porque ó Você fazendo um olhinho Fazendo uma Mumiazinha Já vai dar outra cara Né? Dos seus produtos Né? Então se você for Fazer bolo Por exemplo Né? Se você faz bolo Você faz uma Mumiazinha Um olhinho Pra decorar Já fica muito 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 fofo Viu? E aí Tem alguma dúvida Cameraman? Aqui Tem uma dúvida Chefe Que agora começou A entrar o pessoal Aqui A gente Acabou Aqui ó A Bárbara Falando Ela é bem nova Nesse mundo E quer saber Se o saquinho Onde você colocou O chocolates Para os olhinhos Tem tamanho específico Ou é dobra? Não gente Entra lá O cameraman já falou Entra lá no meu Instagram Tem um Heels Que eu ensino a fazer É um papel manteiga Que aí eu vou cortando Né? Em retângulos Depois eu corto Num triângulo E aí eu faço Esse conezinho Tá? Não precisa comprar Você pode fazer Do tamanho que você quiser Tá? Entra lá Que tem a dica Lá você pode ver Isso Tá? E pra quem quiser Seguir a chefe É Arroba Renata Araciro Chocolates Tá bom pessoal? Gente eu amei Ficou muito Fufulete Deixa eu fazer assim Pra vocês tirarem Uma foto Pra vocês Quem quiser tirar O print assim Também Pode tirar Pessoal Tchau Vamos lá Hashtag Alunas Renata Araciro Marquem o perfil Da chefe Renata Araciro Arroba Renata Araciro Chocolates Isso mesmo Bacanas E sempre ensinando Técnica De como trabalhar Com chocolate Técnica É fundamental Tá bom? Então Um beijo Pra todo mundo E Feliz Halloween Happy Halloween Tchau Tchau E chefe Nós vamos aqui Terminar a live Tchau 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 Tchau